Glória a Deus! É necessário que hoje você apontem os textos na projeção. Vamos falar hoje na sequência da série A Graça da Salvação, o tereiro, justificados pelos médicos do Cordeiro. Preste atenção na cura, irmão. Eu sei que você tem no teu coração uma ideia sobre justificação, todos os tempos. Como justificados em Cristo Jesus. Mas eu queria aprofundar esse conceito na sua vida hoje, porque nem todos temos tudo bem desenvolvido. Ou eles vão desenvolver mais esse conceito da graça, a justificação. Lembra-se de eu ter dito que a graça é como um grande presente de Deus, que tem várias partes? É como se tivesse uma caixa, alguém tinha uma caixa, alguém tinha uma caixa. Cada caixa é uma parte da graça. Hoje, não vamos falar da nossa predestinação marcial. Hoje, não vamos falar do chamamento à vida. Hoje, não vamos falar da etapa da nossa justificação. Então, grita a igreja nesse comitão, remédio, capítulo 8, verso 30. Está bem grandão aqui, tá bom? Se você quiser acompanhar a filha, pode, mas está bem grandão aqui para você ler em voz alta. Ninguém tiver... Ninguém vai ter que se preocupar para eu viver. Vamos juntos, irmão. Vamos lá? E assim, não vamos falar. E assim, não vamos falar. A eles também nos chamou. E assim, não vamos falar. A eles também nos justificou. Para quem está que beber, uma das partes da graça. E assim, não vamos falar. A eles também nos justificou. Aí já é o texto. É a nossa imortalização. Amém? Ou nós não vamos defender a ter mais parte da graça, se não, na justificação. Tá bom, Felipe, por favor, Marcelo? Para você entender o conceito da justificação, tá bom? Que faz parte da graça de Deus aos seus eventos. Deus compreende que todos nós somos nascidos de baixo do mal, do pecado, ou dos todos os demais, indignos de condenação. O que diferencia um filho de Deus de uma criatura? A princípio, nada. Porque a predestinação não é do âmbito humano. Deixa eu dizer isso mais uma vez. Vou usar o outro termo. A eleição não é do âmbito humano. Quantos podem dizer a lei? Nós não temos medo para termos sido eleitos. Nenhum de nós. Todos nascemos igualzinho a todos os seres humanos, debaixo da força nefasta do pecado. Todos nós. E sem nenhuma exceção. Sem a exceção na terra. Então, se todos nascemos debaixo do pecado, nós precisamos, como filhos de Deus, né? No processo da salvação, ter resolvido esse problema. E vai ser resolvido através da pessoa de Jesus Cristo. Vai ser resolvido? Não. Já foi resolvido. Mas pode dizer a lei? Amém. Lendo a minha fé, no capítulo 2, verso 1. Eu vou pular o verso 2, como meu verso 3, tá bom? Tá bem legal ali. Eu queria que a igreja acompanheça e lembre que os conceitos são muito importantes. Vamos lá? Ele, com os seus filhos, diziam o quê? Foram os pontos, os pontos deles diziam o pecado. E Paulo, só falando isso, há a igreja dos eleitos, dos santos. Dos santos e cristianos. Antes, qual era a condição dos eleitos? Estavam mortos nos próprios delitos e pecados. E assim, eu também. Todos nós. Todos nós. Amém? A condição do homem, mesmo aquele que foi o coração do grande eleito com o filho, é morto nos delitos e pecados. Porque nós temos um Deus, outro, principalmente santo, que a palavra qualifica triplamente santo, 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 santo. E o ser dessa palavra santa é separado. Separado, separado tanto o mal, separado das trevas e nós nascemos nas trevas. Então, qual é a condição natural do todo o filho de Deus, de toda a humanidade, nascido debaixo do pecado? Amém, todo mundo entendeu? Verso 3, não é? Entre os dois, também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, da nossa carnalidade. Fazendo a vontade da carne e nos pensamentos. E elas, por natureza, assim, vamos. Nossa natureza, o original. O que é que diz aqui? Filhos da ira. Filhos da ira. Vamos também nos derrubar. Amém? Quanto compreender isso aí, não tem agora. Talvez você não tenha esse conceito tão firmado, mas não quer deixar bíblicamente declarado. Nós também aborrecíamos Deus com os nossos pecados direitamente. Isso é fato. Porque nascidos debaixo do pecado. Amém? Quando nós éramos, digamos assim, perdidos do mundo, fazíamos as mesmas bobas. Cometíamos os mesmos delitos. E você imagina, alguns de nós chegaram a passar do delito para o crime. Cometemos crimes. Todos nós, sem exceção, nessa condição ainda, éramos filhos da ira de Deus. Se não houver que a salvação, a eleição da graça, nosso destino era a condenação. Você vai valorizar mais o fato de Jesus ter morrido por você nessa noite. Eu vou valorizar mais o fato de estar aqui reunido no corpo do Cristo, participar do eleito com o pão da ceia, porque nós não merecíamos nada de um doce triplamente santo. Amém? Amém? Deus, como poderoso, santo e justo, não poderia ignorar os nossos pecados, simplesmente. Tem gente que acha que é filho de Deus, porque tem alguma coisa que agrade a Deus. Vou dizer uma coisa para você. Nenhum de nós agradava a Deus. Amém? Amém? A palavra de Deus diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. No caso daquela época, o corpo de Israel, o nosso pecado desagrada a Deus. Nossa prevenção desagrada a Deus. Nossa desobediência, rebelião, independente, todos os males da impiedade que antigamente nós cometemos, era odioso para Deus, Deus ama o seu ser criado, mas Ele não ama o que o ser criado comete todo dia, dor, mentira, travar, inveja e toda sorte de males olhando a cá. Amém? Deus não ama no céu e te ama porque você é bonito, porque você é agradável, porque você é bonzinho, o seu quarto, não é assim o critério, Deus olha para todos e vê cada um na qualidade daquilo que Ele é, na natureza, no nosso caso, nós já somos pecadores. Amém? Amém. Eu sei que é difícil pecar, a gente acaba de dizer que somos santos, aí quando você fala que é santo, você cria um conceito a teu respeito diante de Deus, mas a palavra nem diz que mesmo a igreja do Senhor ainda é pecadora, somos pecadores, pode dizer amém? Amém. Deus não está em nós, a nossa natureza ainda, ainda produz frutos pobres, é o pecado. Amém? Amém. Então, como é que é isso? Deus olha no céu e te escolheu porque, por causa do que? Não. Deus sabe que você é pecador. Deus sabe que todos os eleitos são pecadores. E Deus não pode ligar, não é meu filho. É por isso que ele é teu filho, eu vou chamá-lo de justo. Não é assim que funciona. Eu quero que você esteja na 1, capítulo 1, verso 3. Na 1, 1, 3. Nós estamos estabelecendo conceitos para valorizar o que Deus fez por nós e Jesus fez por nós. Na 1, 3. Vamos falar comigo lá? O Senhor é partilho em irás, mas partilho em poder. O que é isso que ele ganhou? Jamais, se você está ocupado, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens não estão para os seus crentes. Significa dizer, jamais eu não sei do pecado, mas não perdoa, perdoa. Você não pode dizer que Deus diz assim, Ele é santo, Ele é justo, porque Deus sabe que não é. Vamos dizer aí? Deus não perverse o conceito, tá certo? Deus não é passional, Deus não é tendencioso, porque é meu filho, vou dizer que ele é em pecado. Que ele é justo, que ele é santo, não. Se convertir erro, é aplicador. Esse sentido dessa frase. Pode-se entender até aqui? Amém. Vamos para mim. Vamos lá. Como não poderíamos nos justificar a nós mesmos, porque não temos méritos. Deus Pai nos justificou através do poder. Não temos mérito, nenhum de nós tem mérito. Ninguém nasceu bonzinho o suficiente, ou assim, sem pacto o suficiente para agradar o coração de Deus. Certa mensagem aqui eu falei. As pessoas acima de maior suspeita, que é uma pessoa que seja assim, essa pessoa deve ser muito, muito justa. Ou ela é muito, muito, como é que eu vou dizer, excelente, pessoa, é uma pessoa equilibrada. Você não conhece o íntimo dela, você não conhece os pensamentos que vão no coração dela. Deus conhece. Amém? Eu estou querendo nivelar todo mundo por baixo mesmo, porque a palavra de Deus diz que Deus encerrou a todos e basta pegar para dias de misericórdia com todos. São todos igualados por baixo, como pecadores. Então, aqui todo mundo chegou, amém? Então, a palavra de Deus diz que nós não temos mérito, nenhum. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Eu vou fazer uma pequena analogia aqui para vocês. Alguns irmãos cometem erros. Eu conheci vários na minha trajetória no começo da fé. Nós estávamos ali perto de uma comunidade, certo? E de vez em quando, entrava na igreja pessoas no tráfico. É verdade, irmão. Certa vez, o chamado para atender, quando eu era jovem evangelista, mais ou menos na verdade do nosso amigo aqui, Almeida. Certa vez, me fala assim, eu achei como o tráfico aí do bom Jorge Turco, está lá na cozinha, para você conversar com ele. Eu achei como o do bom tinha fugido dos seus compartos, porque ele fez tanta besteira que até os bandidos que ele comandavam se voltaram contra ele. Certa vez, eu achei como o tráfico aí do bom Jorge Turco, esqueci o nome dele agora, está lá na cozinha, vai lá conversar com ele. Falei, pô, cheguei lá onde estava, escondido, porque queriam matá-lo, está certo? Onde estava desarmado, porque perdeu as armas no meio do caminho, Deus providenciou isso, que no meio do caminho da corrida, na troca de tiro, ele perdeu as armas. Chegou na igreja e evacuou, me contou toda a ficha criminal dele, toda. Se eu fosse policial, teria o dever de prender, porque ele sabia todos, ele contou com verdade, quem matou, quantos matou. Naquela ocasião, eu ainda jovem, mas mantei a posição firme, ouvi tudo calmamente, e orei para aquele homem, falei, fica no culto. Vamos lá, no culto, ele era filho de um presbítero, bandidão, chefe do crime, era filho de um crente cristão. No final do culto, ele foi lá para dentro do santuário para ouvir a mensagem, e Deus lhe deu uma visão. Naquela época, Deus lhe dava muita visão. E Deus lhe deu uma visão de um grande geração subindo, assim, em um único acordo. Na igreja de onde eu era, fazia a pena todos os cultos. E naquela noite, eu sabia que uma pessoa ia ser admitida por Jesus, ia ser salvo. Justamente quem levantou a mão na topeira, irmãos? O bandidão, chefe do tráfego, foi lá na frente receber Jesus. Estão entendendo? E aqui eu recuo em confirmação daquela visão que eu tive, só ele, tinha outras pessoas, só ele foi a frente. Uma só coisa, que para completar o testemunho, o pastor de vocês aqui hoje, é, o pastor da jovem, é evangelista, ainda tem fuga para o homem ainda, irmãos. Não tem vontade de ter fuga para ele. Mas Deus lhe deu a visão de que ele tinha se arrependido. Se depois, deu continuidade, não fugiu, né? São daquela quantidade que eu não sei. Mas o fato é, irmãos, alguns de nós, no passado, éramos até alguns entre nós criminosos. E criminosos tem vários tipos de crime, né, irmão? Até o fraudador, aquele que não paga imposto, é criminoso. Não paga a lei. E faz Deus com a maior naturalidade. Então, por que Deus vai olhar para você e dizer, você é bonito, você é agradável, também eu quero você como filho? Qual é a diferença no meio de 7 milhões e 300 milhões de pessoas que Deus tem a te escolher? Por que você? Por que eu? Não é que você pense nessas coisas, nessa noite. Nós não temos nenhuma qualidade inata dentro de nós que agrade a Deus. Nada. Nada. Está de ser justificado, porque somos ainda, naquela profissão, perdido, condenado. Efeito 2.4, ele tem que mandar para o ar. Nós queremos ser um rico em misericórdia, portá-lo no grande amor, porque nos aboram, e deixando mortos, olha a diferença para o Senhor, mortos, em nossos delitos, nos deram vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Primeira afirmativa, você só é o eleito, a graça e a graça, porque primeiramente Deus te abor. Diga-se em Deus, em amor, em amor, o mesmo é tudo em Deus. Toda, todo o pacote da graça que nos retrato é a iniciativa exclusiva de Deus. Quanto conta agora, meus filhos? Quanto conta agora, meus filhos? Quanto conta. Primeira parte da graça, Deus te amou, te amou profundamente. Continua te amando, profundamente. Todo o eleito da graça foi amado, como irmão do Armino Nacional passado, antes da fundação do amor. Então, preste atenção, e do sabor, nós estamos na condição de morte, mas Deus deu vida. A vida também é a autórdia da parte de Deus, dessa graça. Amém? Junto com Cristo. Eu quero salutar a pessoa em Jesus nesse processo. Se o Pai é o autor intelectual nessa graça, Cristo é o instrumento eficaz do Pai na nossa vida. Jesus é maravilhoso. O nosso Senhor, salvador de Deus, não pode se tornar uma pessoa comum na tua vida. Sabe pessoas com quem você se acostuma? Você tem que olhar com Jesus sempre como alguém extraordinário. Como alguém maravilhoso. Como alguém maravilhoso. Como alguém que é a expressão máxima do amor de Deus. Jesus deveria ser reverenciado, como disse o Pai com o Adão, todo dia. Nós deveríamos andar de joelho, irmão Camargo, aqui no tempo todo, só para agradecer a Ele a nossa salvação. Amém? Importante demais. Vamos ver aí, por favor. A justiça do Filho de Deus, quando cortei sem pecado, morto em sua instituição do pecador, é a que nos salva. Lembrem-se, não vou perder mais os textos, não vou ficar muito louco. Que no Antigo Testamento, Deus ensinou a Israel a fazer a expiação, através da morte de animais. O animal morto, era morto no lugar do pecador. Isso deveria ensinar o povo de Israel, que o pecado custa caro, custa uma vida. Era para ser a própria vida do pecador. Mas, para que não matasse o seu corpo, Deus deu esse artifício. Morre o animal no lugar do pecador. Morre o boi no lugar do pecador. Morre o morreiro no lugar do pecador. Morre aquele ser que foi preparado para ser imolado no lugar do pecador. Uma vida por outra vida. Essa é a justiça de Deus. Amém? Na verdade, quem tinha que morrer? Quem tinha que morrer? Ele tinha que morrer pelos mortos. Mas, Deus tem esse mecanismo da substituição, uma vida por outra vida. O maravilhoso de tudo, é que Jesus vem nesta condição, do cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus vem ao mundo, Filho de Deus, não vai ser que não antecipa a sua primeira vida. Não vai ser servido, mas vai dar a sua vida em favor de nós todos. Quanto é o que eu quero ver? Amém! Jesus é tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão humilde, tão tremendo. Estava vendo hoje uma série, até recomendo, quem quiser ver, tem nos estreme da vida aí. Eu conheci Jesus, sem sete ou seis capítulos. Cada capítulo, o personagem que viveu com ele vai narrando seu ponto de vista. E hoje, passando por esse capítulo, vi Pedro, noidando Jesus. E também mostrou a Santa Ceia, né? Nós vamos celebrar agora, a última ceia de Jesus. E é muito interessante, que antes da celebração da Santa Ceia, Jesus tem lavado os três discípulos. Trabalho de escravos. Só escravos se abaixavam com uma bandejinha e com um levo, falavam pés, pés imundos, pés cheio de poeira. Que é parecido um pouco com o nosso Nordeste. E andam naquele chão de pé abatida, sempre, que com o pé todo poeirado, vermelho, até além, irmãos. E era comum, quando chegavam para tomar refeição, vinha o mais humilde dos escravos. Para não ter as visitas. Jesus, o nosso Senhor, ele se abaixa e larga o pé dos discípulos. Tendo resisto, comendo depois sério. Jesus, que está em exemplo, a sua primeira vida é toda cheia de humilhação, de humildade. Ela é toda cheia de entrega. Ela é toda cheia de exemplos maravilhosos. Mas, o maior de todos, é que ele sabia que era o Corteio Santo de Deus, que seria morto. Jesus sabia o tempo todo, que se Ele não morre, nós estaríamos mortos. Ele sabia o tempo todo, que todo ritual, quando diz o Testamento com animais, apontava para Ele próprio. Senhor, eu sou o último sacrifício que Deus quer. O maior dos sacrifícios. Eu sou aquele que posso tirar o pecado de milhões, digo mais, de bilhões. Amém, meu santo? Amém. Ele é o nosso Corteio Santo, que nos purifica. Ele é o Corteio Santo, que nos purifica. De Cristo, que pelo Espírito Eterno, a ti mesmo, se obedeceu sem mácula a Deus. Unificará a nossa consciência das obras mortas, do pecado, para servirmos ao Deus. Amém, meu santo? Ele é o sacrifício sem mácula. O animal que era sacrificado não podia ter feito. Jesus sabia que na pessoa dEle estava o sacrifício perfeito. Sem pecado, sem mácula. Não é oi de muito isso, irmãos. Não tem sentido seguir a Jesus sem entender a justificação. Porque nós ainda sabemos que somos pecadores. Sentimos que somos pecadores. Tropezamos de maior onda. Cometemos erro, nos iramos. Tantas coisas acontecem. Se você entender a justificação, você vai entender que independente da minha condição e da tua de pecador, a justificação nos cobre e ela nos livra, como pode dizer a lei. Amém. Dessa tarde, estou comentando com alguém que me relacionou com alguns irmãos, pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Irmãos, de várias partes do país. E eu posto os nossos vídeos na internet para eles também, compartilho. Na semana passada, foi sobre a predestinação da eternidade. O irmão me respondeu com vários versículos, dizendo, irmão, antes é salvo pela fé, antes crer em Jesus e por isso é salvo. E eu entendi o que o irmão disse. É óbvio que é que eu afeto. Mas eu entendi qual é o sentido que ele quis passar para mim. Eu sei o que ele está pensando. Ele está dizendo o seguinte. Eu crio, por isso, a graça de uma pessoa. Nesta ordem de fatores, o protagonista tem que crer. Para começar, eu vou mostrar para vocês. Tem gente que acha que teve alguma atuação, ou mérito, ou discernimento para ter crido em Jesus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nenhum de nós escolheu Jesus sozinho. Quanto fizemos? Amém. Não, não, não. Você não estava em casa, depois de um tempo, analisou todas as religiões. Analisou o budismo, falou, não é o budismo. Analisou o islamismo, falou, não é o islamismo. Eu acho que eu vou seguir a Jesus. Não é assim que funciona. Porque a nossa mente em pecado, em delito, não quer santidade, não quer Deus, não quer nada disso. Não quer nada disso. Quer que você entenda uma coisa. A graça do Senhor, ela nos alcança e ela nos convence da nossa condição. E ela nos mostra que Jesus é a solução. Compreende isso? Não é vontade humana. Não é minha vontade. Ah, eu não sei que eu entendo. Não diz. Não. Se Deus não tivesse a graça, você sequer estaria aqui no meio de nós hoje. Compreende isso? Quero que você não fique nas minhas palavras. Não é conceito meu, é conceito bíblico. Quero mostrar a vocês que é Deus que age para nos salvar. É o Senhor que nos alcança. É o poder dEle que é por nós. É o Seu Santo Espírito que nos convence. Nenhum de nós escolheu Deus e Jesus. O Senhor nos escolheu. E por isso nos revelou Jesus. Quero mostrar a vocês ação do Senhor, não a nós. É péssimo capítulo 2, é púrpulo. Quando foi nesse tempo, nós vamos continuar. Por que pela graça? Por todos os alvos. Nem diante a fé. Qual é o meio que nós chegamos a graça? A fé. Está certo? E isso não vem de vós. É todo de Deus. Eu não estou prestando em Deus. É bem cabal, é bem centrado nessa forma de palma. Ninguém recebeu fé ou brotou fé por sua própria vontade e por sua natureza bondosa. Nós recebemos fé como dom de Deus. Dá a lua de Deus. Quando está falando bem do pagode, falando do bom. Eu não sabia quem recebeu esse dom. E vou dizer mais. Esses anos todos com o Cristo, eu já vi gente gemendo para receber a fé. Gemendo para receber o dom. Você acha que as pessoas não querem... Algumas, algumas gostariam de viver o que você está vivendo na graça. E eu já vi gente vir à igreja e dizer, eu não consigo sentir o que vocês têm. Eu não consigo crer como vocês creem. Ela está aqui para isso. Ela vem, ela quer que esforça. Mas eu não consigo. Sabe por quê? Porque a fé não é natural. A fé é sobrenatural. A fé é tão. A fé nasceu dentro de nós. A fé vai colocar em nós. Coitada. Aleluia. Aleluia. Fé é dom de Deus. Aleluia. Fé natural. Fé natural é aquela que você crê em qualquer coisa. Você crê em jogo. Você crê em apostas. Você crê, por exemplo, que vai entrar no ônibus e vai chegar bem em casa. Você não pergunta lá que você entra no ônibus e o motorista fez aula de direção. Pergunta. Fica preocupado se ele sabe dirigir ou não. Essa é a fé natural. Você simplesmente sente e vai. Não é isso, irmão? Você crê que ele sabe dirigir. É uma coisa natural. Essa é a fé natural. Tem coisas básicas, naturais. Mas a fé que nos salva, ela é absolutamente sobrenatural. E na semana que vem, eu falava do Espírito Santo enviado aos seus heredos. Amém, amado de Deus? A fé, assim como o Espírito, é tágima de Deus. Se Deus não tem, a pessoa não tem. Então, presta atenção. Eu quero mostrar a vocês um texto chave. João 6. Muita gente acha que pode vir a Jesus na hora que quiser. Não é? Olha, o dia que eu quiser, eu vou pra igreja. Eles pensam que é pra igreja. Alguns pensam assim. Vou falar uma coisa pra você muito dramática. Ninguém vai ao Pai se não através de Jesus quando fizer bem. É um texto de palavra, né? Ninguém chega a Deus se não através de Jesus. Vamos inverter essa polaridade. Ninguém vai a Jesus se o Pai me deixar. Entenderam? Vamos entender bem. Olha só. Todo mundo sabe, pacífico, que ninguém vai a Deus se não através de Jesus. Não é qualquer um que vai a Jesus. Não é qualquer um que vai a Jesus. Não é qualquer maneira que se vai a Jesus. É Deus que conduz a nossa vida a Jesus. Vamos poder dizer amém. Você só tem o Cristo. Porque Deus, o seu grande amor, te amou e te conduziu o seu filho. Pra que você recebesse a graça e a justificação. Amém. O que você ainda lembra? Olha o texto. Os bons seres. Bem assim. Lei 2J bem devagarinho. Esse conceito aqui é bem sério. Tá vendo? Vamos lá. E prosseguiu. Como é que Jesus te disse? Qual causa é que Jesus te disse? Ninguém poderá virar mim, em Jesus. Se eu não me for concedido. Entendendo? Eu sei que a gente quer salvar todo mundo. A Palavra de Deus estimula a pregar toda criatura. Porque não sabemos quem o Senhor Conselhará o dom A graça de ser ele Amém? Vou te compreender A pregação continua valendo Não anula a pregação O fato de sabermos que o Senhor tem seus eleitos Porque não sabemos Quem são os eleitos Esse dom vai dar para nós Seria uma maravilha, né? Você ia estar no meio da roupa Para dar escritório Para crer eleito Ele vai receber Jesus Não é assim que funciona Prega para todo mundo Quem tiver o dom de ouvir Quem tiver o dom de ouvir É ele Quem vê o esse cidadão A capacidade de ouvir e entender Deus Ou assim, né? Falei que os conselhos eram profundos hoje Parece A gente pensa que sabe o que é justificação É profundo Romanos capítulo 2 Vamos lá Vamos avançar Onde espreitas A riqueza da sua combate A combate de Deus Intolerância E longa imunidade Ignorando Tudo que a vontade de Deus É que te conduz ao Arrependimento Arrependimento Ah, pastor Eu vim a Cristo porque eu me arrependi Você só se arrependeu Porque Deus te deu a graça De sentir arrependimento Até se arrepender Já é pela ação Do poder de Deus Não é Da capacidade humana Entendeu? Ah, eu me arrependi E vim a Cristo Não Você se arrependeu Porque Deus já estava Trangendo o seu coração O Espírito de Deus já estava Com o avamento A sua mente Uma vez eu vi uma justiça Muito interessante A criança Quando sai de vento Para a terra Qual é a reação dela? Qual é a reação Que o bebê tem que ter Quando sai de vento para a terra Ele tem que chorar E se não chorar Entra na mão Entra na mão Entra na mão Para poder manifestar Que está Vivo Se não chorar Tem um problema O choro De um novo Nascido em Cristo É dizer Jesus É o meu Senhor Compreenderam isso? Quando o cidadão diz Jesus é o meu Senhor Quando ele é católico Para dizer isso Ele já está falando Pelo Espírito Porque eu já nasci de novo A maior manifestação De que ele está vivo É declarar A partir de agora Eu estou debaixo Da direção de Jesus Compreenderam? Ninguém diz Senhor Jesus Se não pelo Espírito Que é a palavra de Deus Se só fala isso Porque você já foi Tangível pelo Senhor Para dizer isso Adore por mim Então nenhum desses conceitos Prova que eu tenho Leito para ser leito Tudo é Segundo A graça O dom De Deus Se Deus me dá Eu não sou Se não enviar o Espírito Eu não tenho E aquele que não tem o Espírito É o princípio É o princípio De que nenhum de nós Tem mérito nenhum Tudo é mérito Do Senhor A graça É afundamente Unilateral Até nos alcançar Totalmente unilateral Amém? A graça Que nos concebeu a fé Que é para crer Eu recebi Capacidade de crer É a mesma Que nos abre só Para quando nós vamos pecar Romanos 5 1 Eu fiquei querido Vamos lá Justificá-los Comer café Tenha luz Paz Com Deus Com o bem De nosso Senhor Jesus É o meu Maior Amor É Eu deveria estar apaixonado Pelo Senhor Jesus Só tem um jeito De você ser Demarado na terra Justificado Através Da pessoa De Ele É por meio De nosso Senhor Jesus Cristo Você tem que agarrar-se Com Jesus Tem que abraçar Pela fé A Senhor Jesus Tem que andar com Ele Tem que conversar com Ele Tem que declarar a palavra de amor Para Ele É graças a Jesus Que estamos aqui nessa noite Não somos um povo reunido Em uma religião Somos um povo reunido Numa pessoa A pessoa sobrenatural De Jesus Cristo Amém? O que nos une a todos aqui E em todas as igrejas Na parte da terra É a pessoa de Jesus Travendo tempo Nessa graça A salvação O bem dele Quer explicar que tem a justificação Do ponto de vista Da palavra Para você Justificação É um termo florente Usado por direito Direito legal Está certo? O que significa? Tornar justo Imputar Contegará Absolvido Então a questão da coisa Isso é muito importante Entender Se nós Somos todos pecadores Ainda Como é que Deus Santo, Santo, Santo Lá do céu Podem declarar Que você é um Justo Se na prática Não somos justos Não parece aí Um paradoxo? Não parece Um coerente? Deus Não nos inocenta Do nosso erro Não há menos ali Não Foi Então Deus Não pode mentir E dizer assim Ah, que é meu filho Eu digo que é justo Deus Não pode mentir Compreendem? Deus Não pode declarar Que você é justo Só porque Você é filho de Deus Seria parcial Parcional Então qual é a dificuldade? Que nós ainda somos Injustos Mas somos declarados Imputados Como Justos Sem mérito Sem mérito Gosto que vai cair Sem Merecimento Nenhum Então você vai valorizar Hoje Um pouco mais A sua salvação É não de nós Que é médio Mas o Pai Nos ama muito E o nosso Senhor Jesus Nos conquista Essa promulgação De justificado Diga assim Em Cristo Por Cristo Eu vou declarado Justificado Amém? O que? Só por Jesus Eu sou declarado Justificado Declarado justo Pois a palavra vai dizer Nenhuma Condenação Para quem está Em Cristo Jesus Qual é a garantia De justificação Que você estenda Em Cristo Jesus Vou afirmar aqui Não é ser De Cristo Jesus É estar Em Cristo Jesus Porque tem gente Que é de Cristo Mas se afastou Da graça Não é ser De Cristo Jesus É andar É viver Em Cristo Jesus Compreenderam isso? Enquanto Eu estiver Em Cristo Jesus Eu sou declarado Justificado E nenhuma Condenação Vem sobre a minha vida Cometerei pecados E arrependerei Ela dizia Quase O texto Vai me induzir Ao arrependimento Que é o seu Santo Espírito Declararei o meu pecado E mais uma vez O sangue de Jesus Me declarará Justo Justificado Amém É uma figura De um tribunal Irmãos É uma figura De um tribunal Deus é o grande juiz E Jesus É nosso advogado De defesa Ele fez Por onde Se esse advogado Deu a vida Então O meu pecado Que eu vou cometer Amanhã Segunda-feira Que eu ainda cometo Pecados Erros Na terça-feira Na quinta Na sexta Sábado Qualquer dia Nesta Ocasião Que eu estiver Ainda em erro Eu vou me arrepender Do pecado E pela graça De Deus O sangue De que Jesus Seu filho Vai me purificar De todo o pecado Veja bem Não é que Deus Esticeu Que você é pecador Não é isso Mas ele declara Você é justo Diante do seu tribunal Satanás Me acusar Ele acusou Do nosso Senhor De dia e de noite Se eu puder É um erro Seja rápido Em se arrepender Poder é um erro Seja rápido Em confessar Porque quando você Está no erro E não confere De repente Existe um acusador Espiritual Contra a tua vida Todo dia Dia e noite Ele é incansável Ele não é ser humano Ele não descansa Comecei o erro Irmão Imediatamente Vai a presença Do nosso fiel advogado Senhor Me perdoa E aí o Senhor Vai liberar Perdão Vai perceber Diante do Pai E o perdão É plenário Imediato Incondicional Estou mostrando Estou mostrando a vocês Todo o mecanismo Da graça Da justificação Amém Quantos estão entendendo Digam amém Amém Quantos estão entendendo Diziam Obrigado a Jesus Obrigado a Jesus Porque se não fosse A justificação Irmão Nós estaríamos ainda Com De A Não pense aqui A justificação É só um ato No dia que eu crie em Jesus Já está tudo resolvido Vamos falar mais adiante Sobre a necessidade Da perseverança Queria eu Que a A nossa predestinação A eleição Fosse uma blindagem Hã? Seria maravilhoso, né? Você vem a Cristo E fica blindado do mal Isso não é verdade O diabo vai continuar O poder redor Você vai continuar Produzindo ainda Frutos errados Mas graças a Deus Por Cristo Jesus Que nos dá A sua Justificação Abantulenta Jesus O poder santo Paga o preço Da culpa Que é a nossa Satisfazendo A justiça de Deus Segundo os Coríntios 5, 21 Aquele que não Coneceu o pecado Ele fez Pecado por nós Para que nele Cone o cheiro Um tempo Justiça de Deus Jesus Sem pecado Assume nosso erro E paga o preço Galatas 3, 3 Olha Cristo nos recatou Na maldição Para mim Fazendo-se Ele próprio Maldição Em nosso lugar Por que está escrito Maldito O que está escrito O que está escrito O que está escrito O que está escrito Algum escriba Apresentou Mas para fazer Alusão Ao antigo testamento Está lá escrito Que nenhum O condenado Ficava no mateiro Até um certo Certo dia Da semana Não podia passar Por sábado Então preste atenção Enquanto o mateiro É considerado Baldito Jesus, sem culpa alguma Assume a minha Condenação e a sua Olha o que você deve a Jesus Olha o que eu devo a Jesus, irmão Eu devo muito mais de devoção De uma hora ou duas do cu Eu devo muito mais do que um momento Ou outro me lembrar de Jesus Eu lhe devo a vida Eu lhe devo Um ar de respiro Eu lhe devo As minhas forças Emprecadas em favor dele Ou sobre ele assim É muito mais do que religião É muito mais do que ao menos uma coisa De uma graça De escolha É uma questão de entender Ele morreu Para que eu não pagasse Por isso que não tinha condição de pagar Devo a ele a minha libertação Devo a ele a minha vida Eu vou celebrar Nesta noite dessa forma Sabendo que lhe devemos a vida Quem nos dá a vida Quem nos substituiu a minha morte Amém, Dom Santo? Amém Cada um dos princípios infinitórios Tem que fazer-se A própria maldição Em, diga assim Em meu lugar Meu lugar Após a minha irmã Romanos 3 de 3 Até o 26 Os todos pecaram E se carregarem da glória de Deus Sendo justificados Gratuitamente Com sua graça Mediante a retenção Que há em Cristo Jesus Todos os seres humanos Não são pecadores Mas os eleitos São eleitos Pela graça Deus que nos elegeu Nos Deus sagrado Verso 25 A quem Deus Propor no seu sangue Com proviciação Mediante a fé Que também é o de Deus Para a liberdade A sua justiça Por ter menos Na sua tolerância Deixar impunes Os pecados Antenormente cometidos Olha só, querido A quantidade de pecados Que eu cometi Até a vida da Cristo Não dá para calcular Diariamente Um dia Não tem calma Não é? Desde que você começa A sair da fase da infância Começa a meter o pé na jaca No outro lugar Ali na fase da puberdade Até você vira a Cristo Quantos pecados Por dia você cometeu? Mas o maravilhoso Disso tudo É que não importa Você pode chegar a Cristo Com 80 anos Uma vida inteira de pecados A graça te alcançou Você eleito de Deus Todo esse passado É lançado Para trás E imediatamente A desgruta Da graça de Deus Ai irmãos nossos Nas cadeias Mataram pessoas? Mataram Cometeram A atrocidade? Cometeram Mas se são eleitos Da graça O Senhor os perdoa Os seus pecados passados Esse conselho Não entra na cabeça De muita gente Não Acha injustiça O cara faz a recompensa O cara faz a recompensa Agora diz que é crente E muita gente não entende isso Mas se ele é livre Na graça diante de Deus Jesus morreu Para aquele cidadão Ele crê e devolta a vida A Jesus Ele é o justificado Na graça Pode ser entendendo Ele pode pagar Diante da sociedade humana Quantos anos for a cadeia Mas diante de Deus Ele é livre Entenda isso É um conceito de vida similar Como alguém que fez tanto mal Pode ser declarado Justificado Deus não mede todo o seu pecado passado Verso 26 Vamos lá Tendo em vista A manifestação da sua justiça No teu presente Para quem é ele? Ser justo E o justificador Para aquele Que tem fé Em Jesus Diga assim Em Jesus O meu passado É aboído É apagado Amém? É para dar glória Desde a tua presença de Jesus Daquela criatura Filho Que eu era Que você era Não tem mais peso No tribunal de Deus As acusações Foram todas Pagas Retiradas Renovidas Você só tem que preocupar Agora nos pecados Ele ainda produz Para a frente Aqueles do passado Cristo Já tomou Sobre si Amém? Amém? Não deixe o diabo De acusar do passado Ele não pode fazer isso Ele não tem autoridade Adoro também Preparando você Para a Santa Ceia Vamos ler o último texto Vamos lá Isaías 53 5 Mas ele Diga comigo Como assim Boca de pé Foi na igreja Você vai declarar Esse texto aí Maravilhoso Que prova Nossa justificação Isaías 53 Toda é uma Profecia de Isaías Maravilhoso Falando da redenção Que o nosso Senhor Salvador Igreja Jesus Cristo Conquistou Sua igreja Toda ela Três e três Essa profecia inteira Ela é Para se analisar Estudar em casa Pensar bastante nisso Quem o Senhor Deus Comejou Morer O seu filho Morer Está escrito Morer Matar Distriburar Para que ele Pudesse Nos Comprar Com o seu sangue Deus Dando o seu filho Ela muito Mas ele ama também Todos os demais Filhos Que conquista Através Jesus Amém Era necessário Que Jesus Morresse No meu lugar A questão é Você valoriza A vida De Cristo Entregue Pela tua vida Você valoriza Com o seu procedimento Com o seu dia a dia Você valoriza A sua Interestação Deus olhar No céu Não dizer mais Você é o filho Da ira Você agora É meu filho Justificado Você valoriza Isso É para valorizar Porque o nosso Senhor Jesus Como o Santo Para valorizar Isaías 35 E o verso 11 Vamos nos preparar Para a Santa Ceia Vamos lá Gritos Mas ele Foi Transpassado Pelas Nossas Transversões E o Lúcio Nuno Pelas Nossas Iniquidades O Castigo Ilustrado A paz Estava Sobre Grande Você sente paz No coração Irmão Sente ou não sente? Sente Eu sinto paz No coração Você dorme em paz Irmão Você dorme em paz? Vamos Não consegue No ouvir direito Não consegue Declarar mais Para Jesus Porque ele conquistou Uma paz Que o mundo Não dá A paz Que é Sobrenatural A paz Que independe De circunstâncias Existe uma paz Que enche Meu coração Que não é fruto Do que acontece No dia a dia Ela é fruto Da graça De Deus Daquilo que Jesus Conquistou Amém? O castigo Que nos traz A paz Havia um castigo Mas eu estou em paz Estava sobre Ele Nosso Salvador Que pelas suas Fizaduras Todos Estará Todos É Fundo Ele Verá O truco O Vermão Do trabalho Da sua alma E ficará Satisfério Ele olha Para mim Para você E todas As igrejas Reunidas Em seu nome Eis aí Os irmãos Que eu conquistei Que eu comprei Para o nosso Deus E Pai Os filhos De Deus Ele Ver cada lado De nós E a palavra De Deus O meu servo O justo O que tem Médio Jesus Com seu conhecimento Justificará A muitos Deus Quero agradecer Obrigado Por que As iniquidades Feliz Revará Sobre si Amém Que a graça Do Senhor Continue Atuando Sobre a tua vida O pacote Da graça É maior Existem Outras Partes Maravilhosas Nós vamos Desenvolver Tudo isso E ao final De tudo Você vai entender Como Deus É fantástico Como Deus É maravilhoso Como Ele Nos ama Como Ele Planejou Tudo isso Como Ele Tem um plano maior Para a tua vida Para a minha vida Como Ele Já nos vê Glorificados Irmão Em nome De Jesus Em nome Do Senhor Jesus Entenda O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor a palavra dele, eu falaria em orgulho, eu estou com Cristo, compreendo, precisamos muito rever conceito de religiosidade, de viver só momentos pontuais com Cristo, você deve viver com ele o tempo todo, ele disse, eles estão convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, o Senhor está contigo todo dia, a questão é você estar com Jesus todo dia, ele está conosco todos os dias, e ele está no meio de nós, ele prometeu que onde estiverem dois ou mais, eu lhe disse em seu nome, ele se encontra no nosso meio, e onde Jesus está, a graça do Senhor é mais abundante, vai sendo transbordando, vai nos aperfeiçoando, vai nos libertando os nossos erros, vai nos purificando a consciência das obras mortas, Jesus quer nos elevar a uma dimensão superior, porque no final de tudo, nós seremos igual a ele, na mesma dimensão, glorificados, compreenda isso irmã em nome de Jesus, não limite a graça de Deus, compreenda a graça de Deus, compreenda a graça de Deus, compreenda a graça de Deus,